Cadê o repórter Rafael Machado? Chega com as informações atualizadas. Ele está com o pessoal dos bombeiros. Ele está com o oficial do bombeiro que vai falar como está a situação no momento. Isso, Peruca. O tenente Guilherme Derritte está aqui com a gente, acompanhando o trabalho. A novidade que ele acaba de falar pra gente é que agora, na manhã de hoje, a qualquer momento, eles vão começar a acionar de novo os cães farejadores, porque conseguiram tirar boa parte da estrutura, porque eles agiram no primeiro momento, não é, tenente? Já tiveram aqui e agora vão ser acionados mais uma vez, porque estão retirando muitos destroços em pontos que não tinham conseguido chegar no primeiro momento. Exatamente. Existiu uma grande dificuldade para os nossos cães farejadores atuarem no primeiro momento por conta das estruturas metálicas existentes, por conta do grande aquecimento logo após o desabamento. Agora, com a utilização desse maquinário pesado, ele vai proporcionar o ambiente, vai ficar muito mais favorável para o emprego dos nossos cães e aumentando, assim, a probabilidade de localização de vítimas ou encontro de pessoas. A localização de corpos ou de serviços vítimas, porque vocês não descartam lá embaixo na estrutura, vocês têm um subsolo, são dois andares, não se sabe o que vocês vão encontrar lá ainda, não é? Exatamente. A gente não descarta, acredita-se que seja improvável a localização de uma pessoa com vida. Contudo, pode haver, por um milagre divino, pode ter acontecido uma criação de uma célula de sobrevivência, é uma cavidade que é criada e uma pessoa possa ter ficado lá e a gente possa encontrá-la com vida. Vamos acreditar nisso e vamos trabalhar. Várias situações parecidas no mundo todo já aconteceu desabamento desse jeito e situações como essa, não é? De pessoas que ficaram nesses bolsões de ar, células de sobrevivência e conseguiram ser localizadas. Vocês não sabem quantas pessoas estariam lá embaixo, não se tem essa informação concreta? Exatamente. Até por conta da falta de informações concretas de quantas pessoas haviam no prédio. Mas realmente, como você frisou, aconteceram eventos internacionais, inclusive, que pessoas, após uma semana de desabamento, foram encontradas com vida. Uma semana depois, pessoas foram encontradas com vida em desabamentos parecidos com esse que a gente está mostrando agora, que aconteceu aqui no centro de São Paulo. Bruno, por favor, pode falar. Por gentile, faço uma pergunta para o oficial dos bombeiros. Qual que é o número que eles estão trabalhando de desaparecidos neste momento? Qual que é o número, o Bruno está perguntando, tenente, de desaparecidos que vocês trabalham neste momento? O número oficial que o Corpo de Bombeiros trabalha? Bom dia, Bruno. O Corpo de Bombeiros trabalha com um número concreto de quatro pessoas nos escombros. Primeira vítima de nome Ricardo, que foi nos passados o nome Ricardo, aquele homem que estava na parte de fora do prédio, da estrutura, que caiu quando o prédio desabou, e mais três pessoas. Uma senhora com seus dois filhos gêmeos, que o ex-marido dela informou com a certeza de que ela estaria no prédio. Agora, não obstante a isso, existem mais 45 pessoas, além dessas quatro, que haviam sido cadastradas como moradores desse prédio e ainda não foram localizadas. São dois números, na verdade, que eles trabalham. Tem um número de quatro vítimas, que eles sabem, inclusive, o nome, tem a identificação de quatro pessoas que estariam aqui no meio dos troços ou na parte de baixo, no subsolo, e tem os 45 pessoas que não se apresentaram no serviço social, então não se sabe o paradeiro. Onde essas pessoas estavam no momento do desabamento? Estavam no prédio? Estavam em outro lugar? Saíram da cidade? Isso, o Corpo de Bombeiros não tem essa informação concreta, é por isso que tem muito cuidado nesse momento no trabalho, para se apurar e para conseguir chegar no local lá embaixo e também nessa parte toda que a gente está visualizando agora. Exatamente. Vamos continuar com o nosso trabalho incessante aqui nas buscas do local. Importante também salientar que buscamos ontem uma outra alternativa de acesso, que foi adentrando pelo prédio vizinho, uma sala comercial. Chegamos até o subsolo desse local, com equipes especializadas em resgate, estruturas colapsadas. Criamos uma cavidade na parede do subsolo que daria acesso ao subsolo do prédio que desabou. Porém, não houve sucesso no avanço, haja vista a quantidade enorme, né? Toneladas aí de material que se encontram no antigo subsolo do prédio. Olha, eu tenho a informação, a gente conversou ontem com alguns moradores aqui, que conheciam a Selma, que conheciam os gêmeos também, filhos da Selma. O que a gente sabe é que o Ricardo, que estava lá em cima, ele morava no andar acima de onde o foco de incêndio começou. Vocês têm informação de onde exatamente que morava a Selma com os gêmeos? Se era no subsolo, se era em algum andar acima, vocês têm essa informação ou ainda não tem nada concreto em relação a isso? Não, nós não temos a informação. Isso daí dificulta muito o trabalho de localização dessas possíveis vítimas. Tá certo. Tenente, Bruno, tem mais alguma pergunta, alguma dúvida que a gente possa esclarecer, aproveitar que a gente está com a gente aqui? Eu quero que você agradeça ele em nome da Record, em nome de toda a nossa equipe, porque ele está passando informação não só para a gente aqui, que está também aflito, mas para o povo do Brasil e também do mundo pela Record Internacional. E essas informações são importantes para as pessoas entenderem como está a situação nesse momento, viu, Rafa? Tá certo. A gente agradece, viu, as informações, disponibilidade, atenção também do Corpo de Bombeiros. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Tá certo. Obrigado. E vamos liberar o tenente que ele vai continuar aqui apurando as informações. Ele está acompanhando esse trabalho de perto, não é? São mais de 70 homens do Corpo de Bombeiros que estão aqui nesse momento fazendo esse trabalho. Viu, Bruno? Várias viaturas aqui, não só o Corpo de Bombeiros, é bom a gente frisar que a Polícia Militar está dando um apoio muito grande. Tem ambulâncias do SAMU aqui, porque qualquer situação de última hora que acontecer, tem ambulância do SAMU para socorrer, tem os homens da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e a expectativa, a gente não pode deixar de falar que a expectativa aqui, principalmente por parte dos parentes de pessoas que moravam aqui, é grande. A esperança continua, viu, Bruno? Porque esse fato novo, essa informação de que tem, além do prédio que desabou embaixo, tem dois andares do subsolo, essa é uma informação que a gente está aqui apurando com muito detalhe, com muita cautela, porque existe essa possibilidade, o tenente frisou agora ao vivo com a gente, que em várias outras situações de desabamento, no mundo todo, já aconteceu situação de encontrarem pessoas, até uma semana depois do desabamento, encontrarem pessoas com vida. Então a gente segue acompanhando com um olhar atento aqui esse trabalho do Corpo de Bombeiros. Você vai vendo aí, viu, Bruno, que a gente vai acompanhando o cenário mudar aqui. A gente tinha um panorama diferente, aqui uma visão diferente no início da manhã, às seis, seis e pouquinho. Agora já estão conseguindo avançar e retirar mais destroços. Então aí, o tenente frisou também nesse detalhe aqui dos ferros. Esses ferros que estão aqui, mais em um primeiro plano aqui, perto da gente, esses ferros aí, eles eram estruturas de concreto. Com todo o desmoronamento e também o aquecimento, eles meio que explodiram. Então eles foram se desprendendo esses ferros do concreto e foi criando esse morro aqui de destroços que a gente está acompanhando agora. Eles estão avançando para tentar chegar na parte do subsolo e os cães farejadores vão ser acionados também a qualquer momento, peruca.